Uma gaspita, baby Novo som, novo twig Preto do Guedes Todos os dias eu conto o drena, traço o esquema Essa vida é um dilema, evite problemas Não bebo a vossa bebida, não como a vossa comida Gasto meu próprio dinheiro, que é o sacrifício das minhas feridas Eu curto, curto agora pro que tenho na vida Não terei a outra vida